Cuidar do homem Solução rima Raimundo É chegado o fim de tudo E o mundo pode acabar Solução rima Raimundo É chegado o fim de tudo E o mundo pode acabar Cuidar do homem Cuidar do homem De tanto ver fiquei cego Surdo de tanto escutar Ainda me sinto gente Mas não posso respirar Tem veneno em toda a terra Mil fumaças pelo ar Não tem pássaro nem bicho E monte líquido de lixo Se tornou água do mar Não tem pássaro nem bicho E monte líquido de lixo Se tornou água do mar Cuidar do homem Cuidar do homem Cuidar do homem Com o direito tão flagrante Ao direito de existir Talvez se esses caras tivessem Uma bela dama Uma bela dama Um amor puro Fiz dessa infama Sobre a cama Como autores do futuro Por isso enquanto esses dementes Tomam por amantes As bombas e usinas Eu canto, eu danço, eu fumo, eu bebo, eu como, eu gosto Com essas meninas E se você vier com essa Eu sou ingênuo, artista louco Diga, eu concordo, eu pinto, eu boto Eu vivo muito e ainda acho pouco Por isso é sempre novo afirmar Não faça guerra, faça o amor E viva a vida, os seus instintos Em poder da flor Por isso é sempre novo afirmar Não faça guerra, faça o amor E viva a vida, os seus instintos Em poder da flor Cuidar do homem 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 Cuidar do homem